E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o Debeto, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo, eu estou aqui com o Haroldo Haroldo galera, foi o que comprou a Negona Ele agora que está fazendo, dando os rolés dele em cima da Negona E ele vai falar, vou fazer umas perguntas a ele Sobre o que ele está achando da motocicleta E ele vai dar um alô, a gente vai falar Então, roda a vinheta e eu volto já E aí Haroldo, o que é que você está achando da diferença da motocicleta Deixa eu só explicar primeiro, inicialmente a galera Que Haroldo não é inexperiente em motocicleta O caso dele, é a primeira motocicleta de mil cilindradas, não é isso? Sim, é a primeira Só que ele já teve outras motocicletas 125 cilindradas, 300 cilindradas A última dele agora, ele estava com a... 300 Qual era a motocicleta? Uma CB300 CB300 E saiu da CB300 para a CB1000 Então, vamos saber aqui dele qual... Era o esperado realmente isso, Haroldo? Não, não era o esperado não Era a 300 e para uma 1000, né? Eu pensava um dia ir para uma 600 Mas para uma 1000, eu nunca imaginei não Mas assim, a diferença, a relação De números a gente sabe que já é um absurdo Você saiu de uma 300 com em torno de 32, 33 cavalos Se eu não estou enganado Para uma 1000 de 125 cavalos Apesar dos números serem bem distantes mesmo O que é que você achou no punho? Mas para falar a verdade, você não explicar em relação ao punho Porque a bicha é brava, sabe? Se você apertar mesmo Até quando você está saindo Ela quer tomar da sua mão Então assim, é uma sensação muito boa E 1000 é 1000, né? Agora vou só curtir Pois é É aquele negócio que eu passei para você Eu fui falando para você Vai saindo devagar Sem ela vai tomar na tua mão Porque você é acostumado A um motor com menos potência Então você acelerava um pouco mais E ele demorava a responder Eu acho também A CB300, já andei Acho ela trevidinha, né? Uma moto que ela tem uma disparada Até gostosa Mas não se compara, né? Não se compara Vamos dizer que ela é a irmã caçula Agora me fala outra coisa E o freio? É, o freio ainda estou me adaptando ainda, né? Com um pouco de cautela Para não fazer um freio brusco Que nem fazer com a 300 Que eu gosto sempre de frear o jor de uma vez Mas não Com a 1000 já é o próprio freio É só o freio traseiro, né? Está usando pouco freio dianteira? Estou usando pouco freio dianteira Mas é o que segura a moda Você está usando pouco Porque você ainda não está andando muito rápido, né? Não, não está andando rápido, não Está andando na manha Está conhecendo a moto Está conhecendo a moto Para depois começar a fazer uns arrancos e tal Assim, né? Devagarzinho Não, é isso aí que eu falo para a galera Que não é sentar na moto e acelerar Você tem que conhecer a máquina que você tem Você tem que dominar a potência que está no meio das suas pernas Porque é um motor incrível É potente E o freio também Eu falei para você naquela época Cuidado Se você beliscar muito o freio Ele joga para frente Mas tem uma hora que o freio trazido Ela não responde para segurar a moto Porque é uma hora que você já tem uma velocidade normal O freio é totalmente diferente, né? É, totalmente diferente Você chegou Eu sei que você Você comprou a minha Levou a Negonda para a sua casa Mas ainda você ficou com a sua branquinha ainda Lá na garagem Fiquei, fiquei uns dias ainda Uns 15 dias ainda com a branquinha Quando você voltou a andar nela Você viu se ela tinha freio Estranhou alguma coisa? Demais Demais Estranhei, cara Rapaz, quando eu ando em uma moto de baixa selenidade Eu fico Eu não estranho nem um arranque Porque Eu já sei que ela tem menos potência Então é normal É notório isso Eu já sei que ela tem menos potência Então é estranho O que eu estranho mesmo, cara É O freio O freio Eu pego uma moto A 125 A Tambor Aqui mesmo Na cidade de Macaíba Eu fui dar uma volta Na moto de um primo meu E Eu disse Rapaz, coloca um freio nessa moto aqui Que ela não para não Ele Rapaz, o freio é novo Mas é isso É porque O freio da CB Da CB1000 É um freio digno De uma porta De parar a moto De parar a moto Exatamente Os discos grandes De tantos milímetros Eu não sei As especificações técnicas Me diz outra colocação Que você bota Na motocicleta Que você Pode acrescentar Para a gente Para essa galera Que vive perguntando Questionando Como assim Você fala Acrescentar algo É Vamos supor assim Você aconselha Uma pessoa Comprar uma CB1000 Sim Com certeza, cara Com certeza Eu aconselho demais Assim E pretendo Nunca assim Sair de uma 1000 Não, agora Continuar Sempre na 1000 Agora É Você em breve Trocar Em 3 ou 4 anos Trocar a Negona Em outra E tal Assim Mas Nunca mais Vem para uma Mais baixa Mais baixa Do que a 1000 É E o trânsito Olha só É uma questão legal Você andava com a sua 300 no trânsito E aí O que você está achando De andar com a Negona CB1000 no trânsito Conforto Ela é bem confortável Porque a CB300 Ela é dura Ela é um pouquinho dura E eu pensei que a 1000 Ela é dura Mas ela não é dura Eu sinto aquele conforto nela Andando principalmente Com o calçamento Ela é macia Você está entendendo Não Beleza Entendo Entendo Mas assim Fora que assim Eu vim para Macaíba Eu pego uma reta Dessa daqui Aí eu sempre dou uma Catucada Devagarzinho Mas assim É em Natal Fora Devagarzinho E assim E a sensação gostosa De você passar E o povo está olhando Para a moto Aquela moto bonita E você se acha o máximo Isso aí O que ele falou Ele falou De uma cidade chamada Macaíba Essa cidade que a gente Está entrando agora Essa cidade É da região metropolitana De Natal Desculpa A cidade que fica 18, 19 km de Natal E é uma reta Através de uma BR-101 E é gostoso De vir para cá E como ele trabalha Por aqui Ele é educador físico Ele trabalha por aqui Ele tem também Empreendimento por aqui Vai ser empreendedor Na área da Fitness Exato Então ele vem muito Para cá De moto Diariamente Não é Haroldo? Diariamente A Haroldo é meu vizinho Galera Mora vizinho mesmo Casa com casa Muro com muro Devido o mesmo muro E ele está aí Essa expectativa Você já foi Para o centro da cidade Do Natal É onde o trânsito É maior com ela Ou não? Já fui já E aí? Achou dificuldade Por ser uma moto mil? Não, não, não Não, não Achei dificuldade não Anda do mesmo jeito Que você andou na atrasenta Do mesmo jeito Que andou na atrasenta Ela é compacta Compacta Estreitinha Parece até uma mil Ela Eu costumo dizer Que ela é grande de fora É Não é? Exato Mas quando a gente sobe nela Ela fica compacta Todo mundo que pergunta Para mim O pessoal dizia assim Para mim E você aguenta com essa moto E eu dizia assim Rapaz Eu vou em cima dela Não é ela que vai em cima de mim não E eu dizia assim Verdade Eu dizia assim Dizia Sobe aí em cima Que vocês Você vai ver Como ela é diferente Toda pessoa Subia Realmente ele via Que o negócio era outro Pois é galera Esse é o Arodo Que está Agora com a Negona Tomara que Deus abençoe Do jeito Que me abençoou De a Negona Nunca ter Cheirado o asfalto A não ser com a roda Né? Que ande de paz aí Porque A gente Arodo A gente que é Nós motociclistas Sempre a gente Recebe uma notícia Que tem algum amigo Que caiu Ou até que faleceu Isso é tão triste Né? É É triste Cara Isso E quando morre Um motociclista A comunidade Do E-Rodas Fica em luto Verdade Não é só a família dele não Não é isso? É verdade E o bom que a A classe Dos motociclistas É a classe unida Porque você passa Você vê um acidente Eles sempre encostam Perguntam o que foi Se quer lhe ajudar Então isso é muito bom A moto Em si A classe motoqueira Eu gosto bastante Exato E pra mim É uma satisfação Ter comprado A Negona De DB Isso aí Não posso deixar de dizer É isso rapaz Vou cuidar Roda laranja Roda laranja Vou cuidar Da Negona Vem Conserve que um dia Quando eu voltar Dos Estados Unidos Eu vou comprar outra Pra que a gente Dá um rolégio Se Deus quiser Valeu Galera É isso aí Esse é Haroldo Eu sou o DB Se gostou do vídeo Aquele likezinho Que ajuda a divulgar A gente cada vez mais Ajuda a divulgar O vídeo O canal Segue no Instagram No Twitter No Facebook Tudo Barra DB Movie Make E no Snapchat DB Nasce Valeu Valeu Haroldo Valeu Um abraço Fui Tchau